É, certamente melhorou mais, aliviou a passagem do transeúntrico e eu acho que melhorou. Meu nome é Lucineide, eu estou gostando que a gente não podia nem passar aqui nessa calçada, né? Meu nome é Luiz Carlos e eu acho bem válido essa ideia de tirar esse povo daqui, eles atrapalham demais. Todo mundo tem que ganhar, né? Trabalhar, mas assim invadindo o espaço todo eu não concordo não. Acho que nós temos direito a esse espaço também. Meu nome é Abreu, eu estou aqui há 20 anos e eu acho que a prefeitura fez certo, porque invadiu aqui um ponto de trás há mais de 40 anos. Nós pagamos o nosso direito, tudo na vida, os passageiros não podem nem entrar pela esquerda, tem que entrar pela direita porque ele botou lá que fechou isso aqui. Não sei se eu tenho que dizer isso, tá? É certo. Correto pra quem foi, com certeza. É, eu também acho que foi correto, muito bem feito, amiguinhos. Aliás, não é pra ser só aqui não, é pra ser da cidade toda. Onde tivesse movimento e era pra acabar com esse negócio. Porque eles têm uma liberdade total. Fazendo parte de uma gestão socialista e que tem como meta a inclusão das pessoas, inclusive social e econômica, o plano de reazonamento do comércio ambulante no centro da cidade de Fortaleza, ele tem como meta, primeira mão mesmo, é a inclusão do comelô em qualquer ação, em qualquer medida que a gente venha a tomar. Então, a desocupação hoje, né, da Solon Pinheiro, que é uma via importante da cidade de Fortaleza, que vinha sendo ocupada em um dos seus quarteirões por 70 pessoas, faz parte desse plano de reordenamento. Então, a gente colocou essas pessoas num outro local, né, e também provisoriamente, porque a política, na verdade, é uma política pública, que visa a desocupação com a inclusão dessas pessoas em espaços adequados, e ela finaliza com a construção de pelo menos três espaços de comércio popular, através de terrenos desapropriados, numa construção que vem sem nenhum ônus para poder público, através de uma parceria público-privada. Então, primeiro, tranquilizar os ambulantes, dizer que eles fazem parte desse projeto, que não há nenhum projeto de desocupação, de nenhum espaço dentro da cidade de Fortaleza que não os inclua, certo? Segundo, dizer a cidade de Fortaleza da importância da desocupação desses espaços, que a cidade se aproprie de uma forma diferente também, tá, porque, na verdade, nós estamos participando de uma grande mudança de cultura, o fortalezense, ele já culturalmente ocupa os espaços públicos, seja no centro, nos grandes bairros, nos bairros mais populares, inclusive nos bairros mais nobres, mais chiques. Então, na verdade, essa gestão da prefeitura Luiz Henilins, ela é pioneira, né, não só na questão da inclusão do camelô em qualquer plano, mas também nessa criação dessa nova cultura de desocupação dos espaços públicos. Então, temos muitos a ganhar. Eu acho que a cidade de Fortaleza está de parabéns. Dizer que a gestão da prefeitura Luiz Henilins, através da nossa secretaria, né, que nós estamos ali sob o comando maior dela, está atento a isso, né, de não excluir ninguém desse projeto. E é isso aí, outros espaços vão ser desocupados. E vamos torcer para que, de fato, até o final de 2012, a gente consiga o nosso intuito maior, que é já deixar essas pessoas, né, numa zona mais confortável, mais segura. A exemplo de outras cidades, né, como Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que já tiveram espaços dentro da sua própria área central destinada a esse tipo de atividade. Obrigado. Obrigado.